Mateus, bem-vindo a Coimbra, bem-vindo à Académica. Como é que olhas para esta nova fase, para este novo desafio da tua carreira? Obrigado. Vejo com muito bons olhos. É uma satisfação poder fazer parte dessa equipe grandiosa em Portugal. E por ser a minha primeira experiência na Europa, fico muito feliz da Académica estar abrindo as portas para mim. E a gente vai fazer uma excelente temporada. Como tu disseste, a tua primeira experiência na Europa, há um necessário período de adaptação. Também sei que já efetuaste dois treinos com a equipa. Como é que tem sido estes primeiros dias, esta primeira impressão aqui na Académica? Muito bons. Os treinamentos foram bons. Mas, como você disse, requer um tempo de adaptação, porque são estilos diferentes de futebol. Mas creio que com pouco tempo a gente já vai estar tudo alinhado, tudo acostumado. Como é que tu te gostarias de apresentar aos sócios e adeptos da Académica? O que é que podes desde já alentar sobre ti? Ah, sou um cara que não gosto de perder. Sou um cara que batalha demais em campo. Dou a vida pelo clube. E de qualidade tem um muito bom passe, bom tempo de bola. E, no geral, é isso. Muita entrega. A época ainda está a começar. Estamos numa fase muito inicial. Mas o que é que tu gostarias de dizer aos adeptos aqui da Académica, que estão desejosos certamente de ver com a nossa camisola em campo? Gostaria de convocá-los, né? Que nós vamos montar uma boa equipe. Que vamos brigar até o final para ter o acesso para a Primeira Liga. E que, com a ajuda deles, a gente vai conseguir esse objetivo. Tchau. Tchau.